No momento de 28 graus. Obrigado, vale, senhoras e senhores. São portas em automático, a gente vai confirmar. Tchau, tchau, tchau. Atenção, por favor. Apresentaremos agora as informações de segurança para este avião. Observem atentamente os letreiros e avisos luminosos, assim como as instruções dadas pela tripulação. Equipamentos eletrônicos podem ser utilizados apenas em modo avião. Equipamentos que não possuam essa função devem ser desligados. Caso alguém pertence e fique preso entre os assentos, antes de tirá-lo ou mover o assento, nos avise que iremos ajudá-lo. Atendam ao sinal luminoso de atar cintos, afivelando o seu cinto de segurança. Para isso, punam as pontas e ajuste-o ao corpo. Para abri-lo, puxem a parte superior. Recomendamos manter o cinto de segurança afivelado e visível durante todo o voo, mesmo que o sinal de atar cintos esteja desligado. É proibido fumar a bordo, inclusive cigarros eletrônicos. Manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por lei. Para a decolagem, sua poltrona deve permanecer na posição vertical, a mesa recolhida e travada, a bagagem de mão no compartimento superior ou embaixo da poltrona. Se for um colete salva-vidas, ele estará localizado embaixo do seu assento. Retirem-no da embalagem, passem-no sobre a cabeça, ajustem-no ao corpo e prendam as alças na cintura. Ao sair do avião, inflem o colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Essas e outras informações estão indicadas no cartão de segurança no bolsão à sua frente. Muito obrigada. Você pode encontrar toda essa informação no card de segurança, localizado no pocket de sinal em frente. Obrigada. 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 E tem qual estava doflando a vez. Vamos fazendo o que não tem contigo. E tem que ficar doce, não? Te dá que me empiezei acalando. Me empiezei acalando. Me empiezei acalando. Me aguante de mim. Como foi volto agora com o mesmo? Que eu quero ficar tranquilo, e eu vou me derrubar. Com quem! Obrigado. 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 Obrigado.